Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Iranete, moro aqui na Bahia, na cidade de Boninal Só que hoje eu tô aqui na zona rural, na casa dos meus pais E eu encontrei três objetos antigos e eu vou mostrar pra vocês E gostaria de saber a opinião, deixa aí nos comentários quem conhece, quem já usou E eu vou estar mostrando pra vocês os objetos agora Pra começar, esse daqui, que naquela época o pessoal chamava de candinheiro Olha, eu acho que o nome correto é lamparina Olha, aqui naquele tempo o pessoal usava querosene aqui dentro Aí usava isso daqui, que chama de puxada, que é feita do algodão Aí deixo uma pontinha aqui, pra tá colocando fogo Alguém conhece esse objeto? Já utilizou aí? Eu não sou tão velha, mas já utilizei O segundo é esse daqui Um ferro de passar roupa, olha Ele é a brasa O famoso caravão, você colocava aqui dentro, olha Você coloca o caravão aqui dentro, aceso Aí você fecha Naquela época eu usava um prego mesmo Coloca o prego aqui nesse lugar Tô nem conseguindo colocar o prego aqui, olha Já tem muito tempo que eu utilizei esse objeto aqui Aí colocava o prego aqui pra fechar Pra hora que você tá passando a sua roupa O caravão não cair E aqui você usava pra soprar Você soprava essa parte aqui pra as brasas não apagar Aí você ia passando a sua roupa Olha E o terceiro é esse daqui Olha Esse aqui o pessoal usava naquela época bastante Pra levar água pra roça Esse aqui chama cabaça Aqui é um sabuco de milho Aí você tampava aqui, olha E levava água pra roça Aí ela conserva a água Uma temperatura ótima Por um bom tempo Então E esses são os três objetos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você é novo por aqui E muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau